Um casal do estado de São Paulo foi preso na cidade de Conselheiro Pena pelo crime de estelionato. Segundo a Polícia Civil, eles aplicavam golpes ao trocar moedas em farmácias e supermercados. Com os dois, a polícia apreendeu mais de 90 mil reais e vários cartões de banco. A comandante do terceiro pelotão de Conselheiro Pena foi quem acionou o reforço militar ao se deparar com o veículo dirigido pelo suspeito de aplicar golpes em cidades do Espírito Santo e Minas Gerais. Na tarde de sexta-feira, foi emitido um alerta no grupo da unidade de Aimorés, Resplendor e Conselheiro Pena. De folga, a policial militar fez o acompanhamento visual do veículo usado pelo estelionatário até a chegada de outras cinco viaturas. Ele foi abordado próximo à cidade de Galiléia, na BR-259. Ela deparou com o veículo do autor. Fez o acionamento das varnições, realizou o acompanhamento, sendo logrado o êxito na abordagem. Com o autor, foi encontrado aproximadamente a quantia de 95 mil reais, decorrente de golpes aplicados nas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Dentro do carro, havia uma criança e a mãe dela no banco do carona. A PM desconfia que o casal viajava escolhendo cidades aleatórias. O alvo para a prática do estelionato eram supermercados e farmácias. Esse casal alugou esse carro em Vitória, Espírito Santo, e veio aplicando, aplicou o golpe em cinco cidades do Espírito Santo. Nesse intuito, ele chegou em Minas Gerais e passou por Amorés, onde ele aplicou o golpe em vários supermercados, passou por Resplendor, chegando até Conselheiro Pena. Eles pegavam um saco de moeda, eles tinham vários sacos de moeda. Ele se identificava como dono de rede de sorveteria. Ele pegava um saco de moeda que tinha 200 moedas e trocava, falava que tinha 2 mil moedas e pegava 2 mil reais em dinheiro. Quando o dono do supermercado ia contar, só tinha 200 pratas de moeda. Ele usava a seguinte forma, como está tendo a Black Friday, movimentação de pessoas, ele deixava o telefone e falava com a pessoa que era só ligar para ele e sumia. E dessa forma, ele foi chegando até Conselheiro Pena. Quando ele chegou ao Conselheiro Pena, ele aplicou o golpe em dois supermercados. O casal teria ainda realizado mais dois estelionatos em supermercados da cidade de Conselheiro Pena. Estabelecimentos de Vitória, no Espírito Santo, Colatina, também no Espírito Santo, Amorés e Resplendor, em Minas, estão entre os locais visitados pelo homem. O dinheiro recuperado, 90 mil reais, em espécie. Dois aparelhos celulares e vários cartões de bancos foram apreendidos. Uma máquina de separar e contar moedas foi interceptada e será periciada. No sábado, o casal que é da cidade de Bauru foi trazido para a Delegacia de Polícia Civil de Valadares. Uma conselheira tutelar acompanha o caso. Essa conselheira nos acompanhou em caso de flagrante. Se ela ficar presa, mais um rapaz, essa criança vai ser entregue a conselheira tutelar e será encaminhada à casa larga do Conselheiro Pena, onde será esperado um parente para ser entregue a essa criança. 2ikka 2 3 4 1 7